Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como mudar a senha da conta do Google. Hoje o tutorial do TechWord te ensina a você estar alterando a sua senha, tanto na versão web, em seu computador, como no aplicativo, no seu celular da buscadora do Google. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar a sua reação, compartilhar o vídeo para os seus amigos também se atualizarem e também seguir nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar se atualizando sobre a tecnologia com nossos vídeos. Como alterar a senha da conta do Google no PC? Depois de acessar sua conta do Google, em seu computador, clique no avatar da sua conta, na logo na parte superior direita. Agora clique em Gerenciar sua conta do Google. Então abrirá uma nova página. Nessa nova página você vai clicar na aba Segurança. Agora role a tela do computador para baixo, até a aba Como Fazer Login no Google. E clique em Senha. Então você precisará realizar o login da sua conta novamente. Na próxima página você precisará estar digitando a sua nova senha e repetir a senha novamente para confirmar. E depois clique em Alterar Senha. Como alterar a senha da conta do Google no celular? Depois de acessar sua conta dentro do aplicativo do Google, clique no avatar da sua conta, na logo na parte superior direita. Agora clique em Gerenciar sua conta do Google. Então abrirá uma nova página. Nessa nova página você vai clicar na aba Segurança. Agora role a tela do seu celular para baixo, até a aba Como Fazer Login no Google. E clique em Senha. Então você precisará realizar o login da sua conta novamente. Na próxima página você precisará estar digitando a sua nova senha e repetir a senha novamente. para confirmar. E depois clique em Alterar Senha. Pronto, agora que você sabe como alterar a senha da conta do Google, altere aí no seu celular, no aplicativo do Google ou no seu PC, no seu computador. Caso você esteja precisando alterar a senha ou só queira mudar a sua senha por segurança. Essa foi mais edição do TechWord. Agradecer sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação no seu comentário também sobre o vídeo e depois estar compartilhando o vídeo para os seus amigos para eles também se atualizarem sobre a tecnologia conosco. Esquece também de seguir nosso perfil, o perfil do TechWord, para você estar se atualizando com nossos vídeos postados nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma